Oi, tudo bem? Eu sou o Gustavo Girotto e eu tenho um canal sobre cinema, séries e cultura pop. Eu falo sobre trilha sonora, direção de fotografia, design de som e, inclusive, defendo filmes que ninguém ousaria defender. Se você gosta disso tudo e quiser saber um pouco mais sobre como o diretor executa sua visão através da linguagem cinematográfica, chega mais de dar uma conferida no meu canal.